Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você alguns aplicativos e jogos que entraram novos aí na Play Store nesta semana, tá bom? Então são jogos aí gratuitamente que você vai poder acessar e visualizar e ver se você gosta deles, claro. E também alguns aplicativos que tiveram algumas alterações, algumas mudanças que eu quero mostrar bem legais que ficou, que são bem boas e importantes para você, beleza? Bora lá para o vídeo então mostrar para você e vamos começar. Bom pessoal, vamos começar pelo Google Maps. O Google Maps teve alguma alteração agora devido ao vírus aí da Covid-19. Então o Google Maps agora para as pessoas encontrar aí seu restaurante quando estão em viagens, ele criou um filtro que você pode conseguir localizar então tudo que está aberto ou fechado naquela tua rota de viagem que você está fazendo. Então basta para você começar a utilizar essa nova opção, você tem que ir lá no Google Maps, ali no Play Store e clicar em atualizar lá no seu Google Maps. Beleza? Então é uma novidade aí que agora eles fizeram essa atualização para também estar auxiliando as pessoas que estão aí, principalmente os caminhoneiros em viagem que estão aí na estrada, né? Para auxiliar aí então eles a buscar o que está aberto e o que está fechado. Então foi colocado então esse filtro, beleza? Vamos para o próximo então aí. Pessoal, o próximo é um aplicativo, o Doge On, ele já é um aplicativo que já era conhecido pelo sistema iOS, mas fez muito sucesso e agora também está sendo liberado, foi liberado para o sistema Android. Então se você quiser, basta você pegar aqui, deixa eu colocar aqui para gravar a tela para mostrar para vocês. Então aqui na Play Store, este aqui é o aplicativo, o Doge On, ele é, como falei ali, fez sucesso no sistema iOS, então agora está disponível para o sistema Android. Eu tenho instalado ele, mas eu vou mostrar só uma prévia aqui, ou no videozinho aqui, que tem aqui o videozinho de como ele funciona, olha só, você pode estar vendo aqui como que é o funcionamento dele. Vou achar o volume aqui. Como diz embaixo já, ele é um aplicativo de gravação gratuito para voz, músicas e vídeos, com uma ótima qualidade, então você pode estar gravando aí, fazendo vídeos com fotos, desculpe, fazendo vídeos com músicas, bem profissional, fica um vídeo bem bacana mesmo. Vale a pena você baixar e testar este aplicativo aqui, o Doge On, beleza? Vamos para o próximo então. Bom pessoal, a próxima novidade é sobre o WhatsApp. O WhatsApp agora, ele lançou uma novidade, uma nova atualização, que você, grupos, que você quer criar um grupo, falar com o seu pai, sua mãe, irmão, um grupo que seja até quatro pessoas, você pode também estar fazendo dentro desse grupo, chamada de vídeo para conversar com todos, entendeu? Então ficou bem bacana, então você pode ver aqui que eu vou mostrar para você como que ficou diferente essa opção. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um grupo aqui grande, você pode ver que neste grupo aqui, aqui na lateral, você pode estar vendo que neste grupo, não tem a opção ali em cima da TVzinha para você chamar, fazer uma chamada de vídeo, né? Você pode ver que não tem. Agora eu vou pegar, por exemplo, um grupo que seja menor, um grupo até quatro pessoas, que nós temos aqui, por exemplo, de uma empresa. Você pode ver aqui que neste grupo aqui já tem ali a camerazinha para fazer a chamada de vídeo então para este grupo. É um grupo então que consta com somente quatro pessoas, pode ver ali quatro participantes. Então tem a camerazinha onde você pode já fazer uma chamada de vídeo neste grupo. Então grupos, pessoal, com quatro pessoas agora tem nessa nova atualização para você utilizar, então basta ir na Play Store e fazer a atualização no seu WhatsApp, tá? Tem vídeos que eu mostro como você manter todos os seus aplicativos 100% atualizados. Se você tiver interesse em saber como manter todos eles atualizados, pode entrar aqui no meu canal e ali embaixo tem mais vídeos que você pode se interessar, beleza? Vamos para o próximo então. Bom pessoal, o próximo agora eu vou falar sobre alguns joguinhos aqui que entrou aí na Play Store de forma gratuita. E eu vou colocar aqui para vocês então o primeiro deles aqui para você ver. E eu vou mostrar aqui uma préviazinha na Play Store e depois cada um aí que tiver interesse em conhecer sobre o jogo. Porque o legal é isso, é conhecer o jogo depois para ver se você vai gostar ou não e começar a jogar, tá? Então o primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é o Sun Stick, que eu tenho anotado aqui do lado. É o Sun Stick. É este aqui, pessoal. Então aqui tem um videozinho já dele de como ele funciona, olha só. Eu vou rodar para vocês, olha só. Para você ter uma ideia de como que ele funciona e aí você já vê se é interessante você ter ou não. Então, baixar aí, se faz o seu estilo. Então aqui já diz um pouco, pessoal, o que é o jogo, né? Então beleza, vamos para o próximo. Beleza pessoal, o próximo então. Vamos para o próximo joguinho. Próximo jogo então, pessoal, é este aqui, olha. É o Sky. É o Sky. Sky Filhos da Luz, olha só. Então é este aqui, olha. É o outro que está na Play Store gratuitamente e é um joguinho bem legal, pode ver aqui, olha. Conforme está aí vendo aqui ao lado. É um joguinho, né pessoal? Estou olhando aqui embaixo, é o joguinho, ele é bem legal. Vale a pena você conferir, então pode baixar aí. Ele é gratuito, então não custa nada testar. Vamos para o próximo aqui que eu tenho anotado. Este aqui é legal, olha pessoal. Então aqui, olha. Este aqui é um joguinho bem bacana, tá? Não tem videozinho mostrando sobre ele, mas o que acontece? É um joguinho onde você vai ter que criar heróis, colocando armas neles, criando armaduras e tudo mais. Vai conseguindo, isso tudo é bem bacana e bem interativo. Então você pode baixar e testar a fábrica de heróis. É um joguinho bem legal. Este é bem legalzinho mesmo. Então, estes são jogos, pessoal, que são gratuitos aí na Play Store que entraram durante a semana de forma grátis para que você teste e utilize, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Queria deixar este vídeo curto hoje, na plena quarta-feira, tá? E sobre algumas novidades que teve, então, sobre alguns aplicativos aí, né? O WhatsApp, o Google Maps e tal. E deixar também estes joguinhos que entraram durante a semana aqui, livre e gratuito na Play Store. Eu sei que são joguinhos simplesinhos, mas tem muitas pessoas que gostam deste jogo, entende? Então, assim, são jogos bem legais. Vale a pena você conferir também. Por que não? Se é de graça ainda, melhor ainda, né? Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo sobre redes sociais e tudo muito mais. Eu vou deixar aqui no card alguns vídeos que eu faço, tá? E se você gosta, já se inscreve no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.